Meu nome é Rafael, sejam bem-vindos ao canal Mesa Girante. No vídeo de hoje vamos ver aqui um trecho de uma fala do Haroldo Dutra. O Haroldo, que no canal Espiritualidade e Vida, que é o canal no qual ele fala de Espiritismo, ele vem fazendo aí a leitura do livro Nosso Lar. Ele já segue no capítulo 45, que é o título do vídeo, No Campo da Música. E aí ele faz aqui um comentário que eu achei bastante interessante. E eu quero aproveitar a oportunidade desse comentário que ele faz, com base na leitura. Na verdade ele lê e desenvolve. Eu quero aproveitar essa fala para tirar essa pecha de que o Rafael, ah, o canal Mesa Girante só critica, não concorda, nada a ver. O vídeo de hoje é uma prova disso, vamos lá. Deixa eu colocar aqui, deixa eu dar o play. A via pública. As jovens faziam-se acompanhar de Polidório e Estácio, com quem palestravam animadamente. Então, tinha dois casais, né? Esse capítulo vem numa parte lá que os Espíritos estão participando de eventos sociais, digamos assim, e estão em casais. A discussão que o Haroldo desenvolve aqui é exatamente com base nessa questão das relações que perduram após a morte. Então, ele segue aqui na leitura, descrevendo o que tem no livro relativo a essa parte dos casais que se encontram e tal. Eu estava ali, segurando dela. Lízias ao meu lado, logo que deixamos o Aeróbus, numa das praças do Ministério da Elevação, disse carinhoso. Finalmente, você vai conhecer minha noiva, a quem tenho falado muitas vezes a seu respeito. Então, o Polidório estava acompanhado da namorada, o Estácio estava acompanhado da namorada, o Lízias ia encontrar a noiva e o André Luiz ia ficar segurando dela. E aí, o André Luiz perguntou, é curioso, observei, intrigado, encontramos noivados também por aqui. A pergunta do André Luiz, é curioso, tem noivado aqui também? Aí, o Lízias, como não? Olha lá, olha lá o comentário, vamos lá. Como não? Vive o amor sublime no corpo carnal ou na alma eterna? Olha a pergunta do Lízias. Certo. Onde está o amor? Onde está o amor? Ou na alma? No corpo ou na alma? O amor está no corpo ou na alma? Porque se você responder que o amor está no corpo... Pronto, aí agora o Haroldo desenvolve, claro. Morreu o corpo, morreu o amor. Se o amor está no corpo, morre o corpo, morreu o amor. Porque se você responder que o amor está no corpo, morreu o corpo, morreu o amor. Se o amor é só corpo, morreu o corpo, morreu o amor. Não tem amor mais. Só tem amor quem tem corpo. Físico. Se o amor está na alma, não importa se você tem corpo físico ou se você não tem corpo físico. Você ama em qualquer lugar. Você ama em qualquer lugar, porque se o amor está na alma, não importa se tem corpo físico ou se não tem corpo físico. E aí ele comenta, não importa o lugar. Não foi isso que ele comentou? Vamos lá. Onde há amor, há união de almas. Onde há amor, há a união de almas. Se o amor está na alma, onde houver almas, existe união, existe amor. Gente, é bem lógico isso, né? É bem lógico. É bem intuitivo, não é? Muito. Não é? Demais. Agora, deixa eu voltar de novo, porque desse comentário dele, ao qual eu concordo, tem uma parte que me chama mais atenção. Se o amor está na alma... Acho que é aqui. Não importa se você tem corpo físico ou se você não tem corpo físico. Certo. Você ama em qualquer lugar. Você ama em qualquer lugar. Ah, união de almas. É. Você ama em qualquer lugar, não importa se tem corpo físico ou se não tem corpo físico. E em cima dessa lógica, porque como ele diz, ah, é bem lógico, né? Então, olha só. Se o amor sublime não importa se tem corpo ou não tem corpo, pela mesma razão, também não importa qual é o tipo de corpo. Ah, não, Rafael, mas aí você está distorcendo. O Haroldo não está falando disso. O Haroldo está se referindo aqui ao amor verdadeiro, ao amor sublime. O que você está colocando não tem nada a ver, isso é uma distorção da sua parte. Se você acha que eu estou distorcendo o raciocínio dele, porque se você discorda da minha colocação, de alguma forma você entende que não é possível o amor sublime, digamos, entre pessoas, para resumir aqui o entendimento, entre dois homens e duas mulheres. Porque a partir do instante que o Haroldo diz que não importa se tem corpo ou não tem corpo, por uma consequência lógica, também não importa a qualidade do corpo, não importa a aparelhagem sexual do corpo, que é temporária, que depende de uma condição material que por si só é temporária, que é passageira, por ser material. Ora, a partir desse entendimento, se o amor sublime diz respeito à manifestação da alma e não importa o lugar, ou seja, tanto faz ter corpo ou não, tanto faz o corpo que a alma utilize, porque o amor é a manifestação da alma. E se você discorda desse desobramento que eu estou fazendo aqui em cima dessa fala, por entender que duas almas encarnadas, cada qual num corpo masculino, ou cada qual num corpo feminino, corpo de homem ou de mulher, se você entende que essas almas não podem se amar verdadeiramente em razão dos corpos, eu sinto muito lhe dizer, mas você não passa de uma pessoa homofóbica. Uma pessoa homofóbica e intolerante. E para concluir, eu te digo o seguinte, eu não sei o que você está fazendo aqui vendo esses vídeos, o canal Mesagirante não é para pessoas intolerantes, afinal de contas, a intolerância é altamente incompatível com tudo o que nós aprendemos na doutrina espírita. Beleza? Inscreva-se no canal se você não for inscrito, deixe aqui o seu comentário, curta o vídeo e até uma próxima. Valeu! E aí